Fala galera Droid Mobile, suave na nave? Então galera, seguinte, antes de começar a falar do vídeo alguma coisa, eu quero agradecer todos, todos, que é o seguinte, dia 11, fez um mês de canal, mil inscritos, mil inscritos Então ela pode falar, mil inscritos só, em um mês? Pô, pra mim, eu tô no luxo Então brigadão, valeu mesmo E o seguinte, já nessa vibe de agradecer, não posso deixar você em branco Pra quem curte tecnologia, Android, curte esse papo Todo mundo, pelo menos aqui a galera que acompanha o meu canal, todo mundo conhece o Dudu Rocha O Dudu Rocha Tech, o canal dele O cara tem 200 mil inscritos Semana eu fui postar um grupo, sobre o vídeo que ia sair O cara foi lá e falou que o meu canal tá ficando legal E deu parabéns Então cara, o que você fez, você pode ter certeza Que pra mim, poxa, valeu muito Então eu te agradeço Porque o cara que tá lá no topo, lá em cima E vê um cara que tá começando, tá ali embaixo E chega aí e fala, ó cara, seu bagulho tá legal, vai nessa Pô, não é qualquer um que faz isso não, cara Então é o seguinte, obrigado Obrigado mesmo Que Deus te ilumine Que você tenha, cara Muito mais, porque você Manja dos Paranauê Tem os dons, seus vídeos são muito loucos Sabe, manja Então, parabéns, cara Obrigado pela força O canal só tem a agradecer e eu também Muito obrigado Palmas pro Dudu E agora sobre o vídeo Sobre o vídeo é o Softquase Pra mudar a Navibar Pra mudar esses íconezinhos aqui Entendeu? Ele é top Dá pra você colocar Ele já vem com uma galeria Que tem os ícones E você pode colocar os ícones que você deseja também Você vai lá no Google Pega uma imagem E vai colocando aqui Então eu vou fazer o vídeo sobre ele Precisa ter root, né Root, root E o resto Pau no gato Entendeu? Então Blá 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 Vamos pro vídeo É nóis, galera I to play Fala galera Droid Mobile Videozinho Videozinho Então Videozinho de hoje Navibar Ó Vamos dar só Navibar Deixar nos esquemas Temos o X-Tana Gravity Box Que dá uma fuçada aí Mas na minha opinião O Softquase é o melhor Então precisa de root E Vamos que vamos Softquase Vamos lá Pronto Ele vai dar uma pensadinha Pá Ele faz esse movimento aqui Lembrando Se você usa o Gravity Box Quando você for mexer nele Diminuir Ou fazer algo parecido Se desativa ele lá Porque às vezes Tá dando uns lagzinhos Bem bacaninha Então Fica a dica É o seguinte Aqui tem a galeria Puxou pra um lado Ele vem assim Montou Puxou pro lado Galeria Online Você pode baixar O que você Curtir aqui E você baixa Beleza Até aí não tem segredo nenhum Né Pode mudar aqui Beleza Aqui tem outra galeria Se você clicar Nesses três pontinhos Import botão Agora sim vai ficar legal Home botão É o que eu curto Mudar no momento Eu fui no Google E coloquei Pacman PNG Aí catei essas imagens Motorola Logo da Motorola PNG Aí vem essas imagens Mas se você quiser fazer uma sua De boa Você vai lá E Pega uma imagem Usa o Eraser Pra deixar a PNG no fundo Tranquilo Entendeu Vou colocar essa Por sorte Deu o tamanho certinho Se ficar maior a zona Você vai ter que ir no editor De fotos De imagem E diminuir o tamanho Mas essa deu no meio Aparece o save Aí volta Puxa Desce Tá lá Aqui Beleza Maravilha Agora é o seguinte Eu quero mudar Essas flechinhas Colocar uma legal Colocar uma Aqui Assim Deixar o ponto De como De como você Sair do loop Pro recovery E tirar o aplicativo Sem precisar passar A rumo de novo Entendeu Não precisa Ah Aqui agora Vai lá no vídeo Eu vou deixar Tem aí no vídeo E aí só Entrar no recovery E tirar o aplicativo Excluir ele Aí ele volta De novo De boas Faz um Hipe cachê Tá de novo na ativa Entendeu Mas é claro Quem tá acompanhando Esse vídeo E tá nessa pegada Já é ligeiro Não precisa muito Que falar Já vai saber Sair dessa situação Entendeu Então é isso aí Sei que muita gente Conhece esse aplicativo Mas pra quem não conhece Ele Muito top Olha Tá pensando Tá Agora mudou Fala que não é Show Simples né galera Fácil É um videozinho Rapidão De Mudar os esquemas Não tem muito O que falar galera Esse é o vídeo Show de bola Precisar É só ir no grupo Que a gente tá lá Pra ajudar Valeu todo mundo Se inscreva no canal Bora participar do grupo Vídeo rapidinho Jovem ao baile É nóis Fui Fala galera E aí Curtiu o vídeo Vídeozinho rapidinho Só pra mostrar Como muda ali Os ícones Como dá Personalizar os ícones Que você quer Não só da galeria Deixar do seu jeito Com a sua cara Então Isso vai ajudar E é rapidinho É o seguinte Um recado aí Pra quem fala Quem é esse cara Que tá começando agora Mano Eu tô começando agora No YouTube Porque de Manjar De mexer Personalizar Eu sou do tempo Do Java Quem é do tempo Do Java Tá ligado Que eu tô falando Tem muita gente Que fala bonitinho Fala inglês Bonitinho Parece um Vai manjar Aqui do Peg Pag Não sabe nada Falar bonito Até papagaio fala Entendeu Agora eu quero ver Pô do lado O seguinte Não sou mais que ninguém Mas também não vem Bater de frente não Isso aí Recado dado Lod mobile na veia Vamos que vamos Até o próximo vídeo Tintarela